E no vídeo de hoje eu vou estar passando uma estratégia matadora, que vai fazer você lucrar bastante na Ike Option, na Kotex ou qualquer corretora. Então fica conosco aí, que a gente tá fazendo a live aqui e vai estar mostrando pra vocês a melhor forma de estar lucrando com uma estratégia matadora, tá? Então só aguardar um pouquinho, a gente tá aqui transmitindo ao vivo, tá? Pessoal que tá chegando aí, comenta aí se tá gostando, se o áudio tá legal, se o vídeo tá legal, tudo ao vivo. Então se inscreva pra você tá participando das lives conosco e ter conteúdos exclusivos pra você, beleza? Então bora lá, vamos esperar que o pessoal tá entrando. E o vídeo de hoje, ele é muito importante, porque hoje é Natal, então queria pra animizar vocês aí que acompanhem a gente, nossos inscritos aí. Um Feliz Natal a todos, um próspero ano novo aí, que o ano que vem seja feito de várias bênçãos, é bastante abundância a nossa vida aí. E que a gente consiga estar aí junto mais um ano, firme e forte, e lucrando, e crescendo, fazendo tudo de bom aí. Pessoal, vou estar aguardando uns 2, 3 minutinhos, tá? Se você tá vendo essa live aí, pula um pouquinho ela, porque daqui a pouco eu começo o conteúdo. Pessoal que tá chegando aí, queria agradecer a vocês por estar acompanhando. Comenta aí se o áudio tá legal, se o som tá legal. Só o vento ali vai ficando à vontade. E aí 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 Sejam todos bem vindos aí. E aí E aí Marcio, o áudio tá baixo, irmão? E aí E aí Melhorou? Fala, Júlio. Seja bem-vindo aí, Marcio. Seja muito bem-vindo. E hoje é bom que é... Tá em OTC. para você é bom para a gente está analisando para a gente analisar bem com calma aí e tá vamos para vocês uma estratégia top beleza e para quem aí é mais novato tá aprendendo aos poucos eu indico você a tá participando uma sala zero guio tá a gente tem uma sala zero guio da elite também tem um indicador que os dois facilitam muito o seu trade tá você só copia e colar literalmente copiar e colar então o link promete vocês vieram do do nosso grupo então ele tá top aí a gente lá manda a lista prontinha pra você você só copia e cola e tem 80% de acertidade totalmente zero guio tá então pra quem quer facilidade ó só participar nossa sala zero guio você pode tanto participar nossa zero guio e aprendendo com as lives tá eu espero que daqui um tempo eu não faço mais live aqui faça apenas na sala vip e de vez em quando fazer aqui beleza porque o pessoal da vip além de estar participando eles troca ideia os caras são muito gente boa tá então espero você lá na nossa sala vip e ainda tá concorrendo a um pix de 300 reais se você adquirir a sala você concorre a um pix aí de natal de 300 reais beleza então olha se ainda vai estar lucrando com sinais e ainda vai concorrendo a nossa o nosso sorteio tá então parte pela conosco vale muito a pena o link tá na descrição o pessoal vou tá abrindo aqui é que opte aqui nossa queridinha tá e eu vou mostrar pra vocês daí que é o óbvio o jeito que funciona a estratégia né que óbvio e depois eu vou fazer na cótex beleza que é o seguinte a cótex ela é muito melhor do que o óbvio tá ela é muito mais avançada no na questão de delay não tem delay ela tem mais indicadores até mais ferramentas ela possibilita analisar melhor do que nem que a opção tá então eu vou tá fazendo aqui vou mostrar pra vocês porque 90% das pessoas utilizam que é óbvio infelizmente porque que é option cara ela já passou a época dela hoje é tudo cótex então se você utiliza por isso que eu deixei na descrição tanto celular como computador porque quem utiliza o celular também dá pra fazer essa análise tá pela e que é a opção não mas pela cótex tem jeito então o link da descrição só se baixar o aplicativo da cótex você já cria a conta ou pra quem usa computador tá vendo computador só você clicar e já vai cair na página deles beleza conta que você é muito boa muito bom mesmo fazer estratégia aqui e pra quem me conhece já o estratégia faz mais três anos fazendo e refazendo ela e hoje vou mostrar mais pra vocês um pouco mais aprofundado dela beleza tá tudo em o tecido por conta aí do nosso querido feriado aí natal mas dá pra gente analisar pelo menos tá não prometo fazer entrada mas dá pra gente fazer uma análise bem legal legal eu chamo estratégia de cruzilhada tá ou cruzada ou tanto faz o que a gente faz a gente trabalha com por 7 o por 7 o preço do ativo preço da ação e tal e a gente faz uma forma que a gente pelo comportamento do gráfico já teve a gente prever onde o gráfico vai estar entendeu então que a gente faz a gente pega né que a opção tá que a opção muito limitada mas vou tá fazendo pra vocês a gente vai principalmente uma média móvel eu clico em média móvel aqui a gente coloca 70 tá 70 90 tem alguns vídeos que vocês vão ver que eu faço em 90 enfim mas depende muito a oposição toca em ma e aplica a oposição essa ali vamos só pra gente a tendência tá e quando a gente vê que o gráfico tá cortando a linha indica para a gente que isso aqui tá num ele não tem força o gráfico ele tá meio que o indeciso ainda para onde que ele vai se ele vai ter uma tendência para baixo uma tendência para cima então esse tipo para gente olha lateralidade é muito quando a gente trabalha aqui a gente pode não trabalhar top fundo é bem legal para operar quando a gente tá em o tc eu indico só para contar nesse formato aqui ó o pulo do gato aí pra você está acompanhando a live e ó quando você está em o tc eu não indico para acontecer por quê porque o tc ó olha a tendência forte que deu e depois a tendência alta que deu tendência muito forte de queda muito forte de queda a do nada tem uma tendência forte de alto o gráfico normalmente não tem essas tendência muito acentuado normalmente o ele fica muito ela atrizado oi pega uma tendência muito forte de queda onde subiu entendeu eles fazem essa montanha russa é mas como o campeão a nossa sala vip ela tava saindo 159 90 agora por conta desse natal e desse promoção é fazendo e com piques a gente está fazendo por 99 90 e você vai concorrer ao piques de 300 reais e ainda vai ter um curso que a gente está formulando ele beleza eu mandar o curso pra você então tudo que a gente ensina aqui a gente vai tá mandando pra você com exclusividade entendeu e ainda tem vários benefícios a gente a gente tinha um robô que a gente está criando um robô então a gente manda gratuito para quem tá na vip tá então tem várias várias coisas que participam mas quando você entra na vip você tem direito a 30 sinais zero gay com 80% de assertividade beleza tudo em lista a gente manda para você a noite tem sinais quase o dia todo o dia todo dá para separar então eu trabalho salta hora e só tem disponível 20 minutos beleza vai ter sinal esse nesses 20 minutos que tiver então vale muito a pena mas o que acontece o tc tem muito disso tá então que a gente vai tá fazendo eu vou tá eu vou tá traçando uma linha eu coloco sempre m5 eu pego aqui linha fibonacci tá uma linha fibonacci normalmente a gente vê tendência de queda então a gente pega de baixo para cima até o topo a gente pega do fundo ao topo beleza e fica isso que mostra pra gente um ponto de retração ó vocês podem ver que não relou então a gente adapta aqui ó a gente abaixa um pouquinho ó pronto ó pegou certinho então o que que indica indica que o gráfico ele tende a fazer esse pullback aí ele vai relar aqui e vai descer de novo tá igual aconteceu aqui ó a gente viu esse fundo se a gente tivesse passado formar essa aqui a gente viu o gráfico subindo e é o ponto dele chegar aqui a gente fazer a operação de put porque que a gente não fez porque a gente não tinha realizado também a gente nunca usa um indicador só a gente usa pelo menos três tá então aí a gente trabalha com valor muito alto eu gosto de trabalhar em dólar então se a gente fazer uma entrada aqui de 50 dólar é um valor bem alto é uns 250 reais a gente sempre pega dois ou três indicadores aí para tá facilitando pra gente ficar top beleza o mundo esse gráfico que é o que é o desmontar esse gráfico que hoje que ele tá ele tá muito tendencioso e se eu traçar uma linha aqui ó vamos supor peguei aqui embaixo se eu traçar uma linha uma zona aqui de suporte existência cara vai pegar muito pouco e tem muita pouca utilidade tá tá pegando então a gente vai tá mudando lá pacotex beleza a cótex ela tem um o tc bem melhor do que né que é óbvio deixa eu passar aqui pacotex é só um minutinho só pra falar pessoal o link da cótex na descrição tá eles ainda dão 30% no primeiro depósito Beleza então primeiro após que você fez você ganha 30% Beleza eu sou só ajeitar aqui eu tô meio torto tá agora a pessoa para vocês Beleza então vocês podem ver ó que ontem eu fiz live e olha essa cidade olha tudo com estratégia 950 reais 950 reais 950 reais e aqui eu peguei um loja de 500 reais só que ó vou arredondar para mim o mil dois mil três mil quatro mil quatro mil só de de lucro só utilizando estratégia tá então aqui ó que a gente pode ir ao de card olha ele tá bem mais tá vendo mesmo menos montanha-russa tá menos degradante votando aqui ó porque aqui é option ela faz e eu peguei uma linha aqui só vai demonstrar e aí que option ela faz um a gente tendência gente triste aqui ó já faz dessa forma que nesse formato ó o gráfico todo faz esse formato assim de queda brusca sabe aqui não aqui fica bem mais lateralizado e fica bem melhor para operar graças a suporte existência tá então olha a gente vai pegar aqui vai clicar aqui nessa chavinha aqui perdão esse lápis vai pegar aqui linhas horizontais tá que a gente vai traçar a gente vai colocar os pontos aonde tem em três pontos ou mais que toca tá então olha a gente colocou esse link que a gente pode observar que que teve um ponto um ponto bem forte que o gráfico caiu e subiu aqui a gente teve um ponto aqui um ponto aqui outro ponto aqui tá tá preciso não porque não porque não existe pelo amor de deus não existe linha de suporte linha de resistência é zona zona de suporte e zona de resistência tá não existe linha de suporte e resistência é zona zona pelo amor de deus zona a gente aprendeu pela que é óptio que existe linha e não existe isso cara o mercado não trabalha a tendência ela não é exata ela é aproximada ela tem uma zona tá então que vocês vão ter que fazer 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 um crédito bem profissional como a gente vai operar em um a gente vai vir aqui e vai abrir em 15 tá em 15 minutos a gente vai ficar aqui 15 minutos pra ficar bem amplo o que a gente pode ver ó que o gráfico caiu a despencou aqui até que eu tava esperando ontem aqui ó que deu ruim ontem de de 950 reais ó fiz ruim aqui ó enfim aqui ó você pode ver ó que eu tracei aqui o retângulo e eu tracei o que que foi a zona a zona de suporte ea zona de resistência tá tá então mesmo formato que eu fiz ontem vou fazer com vocês hoje ó m15 ele fica bastante gráfico em espaço pequeno então dá pra gente brincar ó em retângulo tá a gente vai esticar o retângulo aqui bem lá pra frente mesmo esse também já pegar a zona aonde foi o fundo então a gente pode ver que ó olha o fundo foi aqui aqui que teve um fundo tá vendo então o fundo vai até onde a vela acabou até o pavio dela então um pavio pavio aqui ó um pavio relou outro pavio aqui ó e aqui de romper um pouco mas mesmo assim a gente considera zona entendeu então a gente vai clicar aqui em cima vai copiar vai arrastar ó então aqui dá pra gente ver aqui ó aqui é um bom ponto aqui aqui vamos mudar de cor vamos deixar os mais externos de azul e a gente vai afinando assim a gente vai mudando de cor tá então isso tudo ó a gente pega com o tempo é pulo do gato pulo do gato sobre a gente pode colocar aqui também porque porque teve rompimento que teve porém aqui ó olha um dois três toques tá então isso aqui pode ser uma zona muito boa então a gente vem cá e vai mudar de cor vou deixar na amarelo e vamos fazer se a gente fez o suporte a gente vai fazer uma resistência também ah mas isso é o básico cara se você quer ganhar dinheiro aí com um maracutaia com negócio aí fora do comum cara tá explicado que você não ganha dinheiro você tem que fazer o básico básico bem feito é dinheiro tá muita gente esse é papo de mãe falar de pai falar mas é verdade o básico bem feito funciona muito mais do que coisas inventadas então a gente vai fazer o que a gente já traçou esses retângulos e a gente vai pegar a nossa linha estendida tá que que é uma linha estendida e estendida dá para a gente traçar a tendência tá linha estendida ou linha de de trade mesma coisa a gente pega aqui ó a gente vai pegar ela aqui e vai pegar bem no topo aqui para a gente traçar uma LTB lembrando que LTB é quando o gráfico tá tendência de queda e LTA é quando o gráfico tá tendência de alta tá então a gente vai pegar aqui ó vou pegar bem nos topinho aqui tá tendência também é uma zona tá mas eu gosto de fazer dessa forma aqui que normalmente tendência dá para a gente ser mais preciso do que suporte e resistência suporte e resistência olha aqui ó pra você ver ó se eu fosse um emocionado se eu tivesse traçado a linha eu ia ver que ia relar aqui e fazer o que? entrada de calo aqui ó entrada de calo o gráfico subindo muito aí tem M1 também a gente tem que observar M1 mesmo assim poderia acontecer o rompimento igual aconteceu aqui tá? então fica viaco com isso prestar bastante atenção então pronto tracei aqui uma linha aqui que tá relando bem nos pavios aqui e vou copiar vou pegar essa mesma linha e vou colocar ela aqui mais baixo ó mesmo pegando esse rompimento tá? não vou pegar esse rompimento por quê? porque esse rompimento provavelmente o gráfico vai cair e essa linha aqui ela vai virar uma se aqui é a linha de tendência né de queda ela rompeu né ela rompeu o suporte e depois vai haver uma resistência tá? então igual aqui ó vocês podem observar aqui ó olha pra você ver eu tava observando aqui e olha aqui serviu pra aqui em cima ó essa parte que vocês viram que eu não tava observando mas serviu é o mesmo que esse aqui tá? e o que aconteceu aqui? esse aqui tava o suporte e resistência né da tendência rompeu aí o suporte virou o quê? virou resistência e aí rompeu e aí depois voltou e aqui rompeu de novo ó vocês podem ver aqui que rompeu e aqui virou o o suporte o perdão o o teto novamente então ele faz esse movimento tá? resistência né perdão ó ó ele rompeu e virou resistência que é virou resistência aí depois rompeu de novo aqui rompeu e entrou dentro do eixo tá? então olha que a análise gráfica faz possibilita a gente observar então pronto ó isso tudo que a gente fez se representa aqui no nosso M1 a gente observou em M15 e utilizam no M1 alguém tem alguma dúvida sobre nossas análises aí? é cótex irmão sabe como que eu falava? eu falava córtex córtex c-o-e-t-e-x aí eu fui pesquisar Cristiano paga cara a cótex é excelente paga cótex fala Rafael forte abraço é a cótex paga de certinho antigamente já se pagava com pix aí ele está atualizando para voltar com pix novamente mas quando voltar com pix vai ser a melhor coisa do mundo eles pagam certinho não tem deus de cabeça não tem delay cara ferramenta excelente tá? recomendo muito muito mesmo então bora lá voltar sinceramente o gráfico hoje está meio doido tá? não vou mentir para vocês o gráfico está não está muito legal ó se a gente pegar aqui ó vamos colocar até M30 dá nem para traçar a Fibonacci aqui ó dá para traçar aqui mas aqui rompeu vou pegar aqui o mercado é bem doido em OTC cara eu dei OTC hoje eu peguei para fazer conteúdo tá? lucrar, lucrar mesmo cara é complicado em OTC não vou mentir para vocês não olha uma característica muito boa também é a Fibonacci deles eu vou explicar para vocês como funciona a Fibonacci deles e por que é melhor do que DQOption tá? olha você pode fazer tanto quando está em em queda então o que a gente vai estar fazendo ou quando estiver em a gente pega aqui e inverte ela ou quando estiver em em suporte ou de resistência tá? tendência de queda a gente utiliza assim tendência de alta a gente coloca assim tá? então o bom dessa dessa linha de Fibonacci deles olha que ela traça além de traçar o essas linhas né porque naquele OTC a gente está acostumado só com essas linhas aqui ó vertical né perdão horizontal deitada neles eles traçam também linha horizontal então isso aqui ó mostra para a gente um ponto de confluência você lembra que eu falei para vocês que a gente só pode operar quando tiver três sinais três linhas batendo então se o suporte de resistência que a gente traçou e essas duas linhas baterem batata entrou é win entendeu? é simples olha que vocês vêem ó olha a santidade que eu tive tudo com esse método essas esses dois pontos aqui mais o terceiro relar junto e o gráfico estiver perto entrou é win cara não tem como não tem como esse aqui é o rei do nosso do nosso querido método de de scalp tá? de retração entendeu? a fibonacci cara é excelente para isso excelente vou tentar ajeitar ela aqui o ruim que ela é visualmente é meio poluído mas a gente vai colocar em 1 que vocês vão ver que vai ficar bem bem nítido dá bem para a gente analisar ó eu vou estar deixando ela bem aqui nesse começo dessa vela porque mais para cá por quê? porque foi aonde começou essa tendência de queda e é onde está sendo o topo ó topo aqui topo aqui topo aqui topo aqui deu três confirmações vou estar deixando em 1 olha para vocês verem opa como é que não dá para dar um ctrl x tem que ficar bastante VA quando coloca muitas linhas para você não deslocar ela tem que ficar bem certinho para ser mais assertivo então vou deixar em 1 então vou deixar em 1 estou dando um zoom cara o OTC o que que está acontecendo? está no limbo estou criando as linhas e está no limbo por que está no limbo? olha aqui o gráfico está indo para o comportamento que não tem nenhuma confluência aqui cara e não está dando confluência por quê? porque o gráfico está com um comportamento muito anormal entendeu? o gráfico não tende a ter esse comportamento tá? então olha o certo entre aspas seria o gráfico está mais ou menos aqui ó ele ter dado essa queda aqui e ele já ter voltado o gráfico não tende a dar esse comportamento de rompimento e não voltar normalmente o gráfico faz igual aqui ó você pode ver aqui que o gráfico fez comportamento de rompimento e voltou fez aqui ó ele ele sobe muito e cai mas ele derreteu então fica difícil operar eu acho que infelizmente hoje não vai dar para operar mas o meu personal é esse cara esse é o gráfico que eu faço esse é a tela que eu utilizo e é assim que eu faço nessa estratégia nossa aí de 2022 vou estar trazendo mais vídeos aí sobre ela e é o seguinte a estratégia que eu utilizo aqui para estar operando com vocês que deu esses resultados aqui ó 950 reais 950 950 950 950 tá? deu 1, 2, 3, 4, 5 o Win e apenas 1 loss é a mesma que eu utilizo na nossa sala VIP tá? então a nossa sala VIP é Sinais e Abigail cara eu utilizo toda essa estratégia e que é muito assertiva não só para mim mas várias pessoas juntando a Kotex e juntando a sala de sinais cara não tem como é um inacerta cara não tem outro método que é mais assertivo no mercado e isso eu aprovo para vocês ao vivo eu faço lives para demonstrar isso eu não fico mandando mensagem eu não fico mandando áudio eu mando sim mas não é só isso eu mando o resultado de clientes eu mando os meus resultados eu faço live eu ensino eu explico porque realmente cara é muito assertivo nem... não tem outro método Fala Rafael você viu que eu expliquei você quer que eu explique de novo? ficou alguma dúvida? cara aí que a Option o que ela mais faz é limitar a conta a minha a minha do nada só o TC cara só o TC não tinha ativo o meu eu tenho dois três ativos só no máximo cara eles ó corta na raiz as contas eles ta nem aí cara é porque hoje em dia eles comandam o mercado hoje eles tem 90% dos traders de opções binárias então os cara faz o que quer e ta nem aí na Quotex cara o suporte deles é surreal suporte atendimento tudo cara é a maior qualidade que eu já vi na vida lá tem como se lucrar de verdade entendeu? Fibodilek cara Fibodilek é é a Fibonacci deixa eu tentar abrir a Key Option aqui pra vocês verem o jeito que é na Key Option e o jeito que é na Cotex tanto que é mais completo que na Cotex tá? aqui ó tem até uma Fibonacci traçada aqui olha a Fibonacci aqui da Key Option ela tem apenas essas linhas horizontais tá? só essas linhas horizontais então ela não dá confluência por si só ela tem essa linha que a gente traça de um ponto a outro uns que não é linha de não é um indicador é só uma linha só feito pelo quando a gente arrasta mas olha ele tem só o componente horizontal a Fibonacci é muito assertiva olha aqui aqui deu em aqui deu em tá? deu confluência na realidade né? aqui ó o toque aqui o toque aqui o toque aqui olha um gráfico bem esticado olha o tanto de toque que deu então sim cara dá bastante certo só que é muito incompleto na Key Option a Key Option não quer que você ganhe dinheiro coloca isso na sua cabeça a Key Option não quer tanto que ela dá essas ferramentas quando dá essas ferramentas meio cagadas meio bosta sabe? pela metade entendeu? não é por inteiro então olha é só a linha horizontal agora se a gente pegar o leque de Fibo olha pra você ver a complexidade que é e não é complexo de fixo é complexo de de completo tá? é complexo de completo entendeu? então ó vou tá deixando aqui vou tá abrindo o notativo aqui aqui ó se eu vir aqui ó é leque de Fibo tá? tô deixando ela aqui na horizontal também abriu leque de Fibonacci olha pra vocês verem olha o jeito que é ela além de trazer a linha horizontal que é igual daqui a Option que traça aqui ó ela ainda traça a linha vertical então quando esses pontos se encontram é uma tendência muito forte cara é fora do comum é fora do comum tá? é onde demonstra que verticalmente e horizontalmente é onde o mercado tá se colidindo e onde o mercado se colide ele tem força de retração retração é quando o gráfico toca e volta toca e volta é isso onde os traders lucram tá? porque o mercado cara o mercado é como se fosse um movimento do rio entendeu? o rio vai vai fluindo aí tem uma pedra no meio do rio o que que faz? a água bate e volta a água bate e volta a água bate e volta então a forma da gente analisar o gráfico é onde a gente enxergar as pedras do rio entendeu? então imagina o mercado como rio rio vai a água corre tem um movimento tem tudo o vento bate vai fluindo e aí quando tem uma pedra no caminho a água bate e contorna bate e volta entendeu? então quando tem uma pedra no caminho a água tem de mudar o sentido normalmente a água vai reta se tem uma pedra ela vai contornar ou ela vai bater e voltar vai bater e espirrar isso que a gente faz no mercado aonde tem essas linhas confluentes confluentes que chama quando se confluem sabe? tem uma indicação é onde o mercado vai ir e vai o que? voltar cara vai esparramar entendeu? então esse é o nosso comportamento que a gente tem que ver e o leque de fibo cara é muito completo por conta disso se eu traçar aqui uma linha de tendência suporte de resistência aqui e aí dar um toque junto com a fibonacci cara é esse resultado que você vai ter ó aqui eu tirei quase 5 salários mínimos aqui entendeu? 4 salários mínimos na verdade imagina 4 salários mínimos em um dia de operação só por conta disso entendeu? então é algo assim que dá resultado cara isso possibilita a gente estar lucrando entendeu? esse é o pulo do gato cara é muito mais assertivo Cristiano muito mais cara e aí cara excelente cara essa é a Heer eu não utilizo muito não vou admitir pra você não tem muita diferença com ela mas banda de bollinger eu já utilizei já eu tenho um vídeo cara falando sobre banda de bollinger depois você se inscreve aí no canal que eu falo sobre ela mas banda de bollinger muito boa cara muito muito boa banda de bollinger mostra pra gente muito banda de bollinger é nada mais nada menos que um que ele demonstra pra gente muito suporte resistência e uma tendência tá então olha na cotex eu não abri na cotex ainda esse indicador pra gente mas dá pra gente abrir aqui ó banda de bollinger período período eu coloco 14 mais ou menos pelo mais alto e um desvio de 1 tá então a gente pode segurar que quanto mais menor período mais próximo gráfico fica entendeu então a gente não tem uma visão muito boa então tá deixando o valor mais alto pra gente poder tá observando aqui ó o negócio pode observar ó a gente deixou em 58 tá deixa aqui 60 olha aqui viram o que um suporte uma resistência então quando o gráfico chega a esse ponto aqui a gente enfrentou a entrada ele por si só não é muito assertivo mas se você utilizar com alguma ferramenta cara é muito bom além de mostrar também a tendência no meio entendeu então a gente pode ver aqui ó que a gente tem que achar um período que faça tá assertivo sabe sim é um conteúdo muito mais profundo que eu já tenho um vídeo explicando mas se quiser eu faço outro mas ele é bem top cara bem bem top cara a fibo de leque cara ela é muito mais é feito para trader entendeu ela é feita para trader muito melhor cara realmente muito mais assertivo deixa eu mostrar para vocês também uma coisa muito importante eu vou tirar aqui a banda de bóriga mas a banda de bóriga é muito boa cara muito muito boa é uma ferramenta que a gente vai ó eu sei suporte de existência básico beleza putz aprendi o que é fibonacci aprendi o que é RSI vixe aprendi o que é média móvel aprendi MCD aprende essas coisas cara você vai começando a criar as coisas na cabeça começando a utilizar no gráfico começando a emendar entendeu e aí tipo te dá muito mais confiança para você fazer uma entrada de mil reais entendeu que é o seguinte o mercado é muito de confiança também o credo é muito de confiança quanto mais conhecimento você tem na sua cabeça mais confiante você vai ser para estar efetando a entrada entendeu então olha um suporte de existência um LTTLTB dá para colocar 10, 15 reais ali 20 reais beleza cara mas imagina você colocar mil reais na entrada você não vai ter uma confiança em utilizar só o básico entendeu e muito do básico não é porque o básico é ruim mas o básico é raso o básico não é ruim cara longe disso mas o básico é raso então quando acontece algum problema você não tem uma base sólida que está no básico mas aí você vai criando camada criando conhecimento criando as coisas você já vai tendo um uma visão maior isso faz você acertar muito mais e riscar um capital muito maior eu prefiro muito mais hoje fazer duas entradas de mil reais do que fazer 20 entradas de 10, 15, de 100 entendeu é muito melhor para mim cara porque é é algo assim que que eu já tenho a minha confiança entendeu e é algo que vocês vão buscar aí com o tempo vamos buscar aprendizado aí que vai fazer você chegar nessa nesse nível obrigado aí por sua inscrição Cristiano ajuda bastante a gente é pessoal aí que não se inscreveu se inscreva aí deixa o gostei que ajuda muito isso Fibonacci proporção divina tá vixi é um negócio que que não tem só no mercado financeiro né Fibonacci tem aí na natureza formato de concha e dos animais cara Fibonacci é é algo maravilhoso aí que que só se reflete no mercado né mercado aí de financeiro mercado não só de opções binárias tá tá pessoal e outra coisa também é que eu não falei a nossa querida cota que está com 30% no seu primeiro depósito tá então deixei bem aqui em cima obtém um bônus de 30% no seu primeiro depósito se você depositou 100 reais você ganha vai ganhar mais 30 reais entendeu então você foi lá no seu pix colocar a opção 100 reais de sacar de depositar depositou no seu saldo vai estar 130 reais se você depositou 1000 você vai ganhar 300 reais se você depositou 2000 você vai ganhar 600 reais então por aí vai cara então é top viu pra quem utilizei celular também tem a disposição excelente cara muito muito top e recomendo pessoal aí tá a gente tem um link aí só no link aí e se Deus quiser ano que vem eu conversei com eles lá falei cara é eu gosto muito de vocês quer fazer uma parceria com vocês porque a plataforma de vocês é muito boa eu faço live coloco meu dinheiro lá tô lucrando bastante precisar de confiança aí esse cara vai me dar de como presente é um cupom de 40% tá então em vez de ser 30 vai subir para 40 entendeu então se inscrever que eu vou trazer mais informações aí pra frente tá então cara o gráfico a gente pode ver que a gente utilizar uma estratégia assim visionário básico mas um pouquinho avançado dá pra gente ter um resultado muito bom entendeu dá pra gente ter uma sensibilidade muito boa com o tempo então eu vou tá aqui ó tem mais um ativo aqui que eu vou tá analisando pra vocês olha esse ativo tá bem cru aqui a gente pode pegar analisar umas partes mais finais eu quero tentar aqui não tem tem jeito mas a gente vê de uma forma que dá pra gente traçar a nossa leque de fibo olha a nossa querida leque de fibo aí e olha além de que ele ainda tem umas linhas laterais também tá que eu acabei não falando mas também tem então olha aqui dá pra gente imaginar como se fosse uma linha de tendência olha dá pra pegar de LTA então ó tem três eu falei de duas só mas tem essas linhas laterais também olha que aqui viva o fundo viva uma LTA ó LTA 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 ó respeitou bastante então no seu trade cara se você utilizar aí o leque de Fibonacci eu quero até fazer um vídeo sobre ele olha pra você ver tanto que ajuda olha bem aqui na frente se tem nada a ver eu cracei aqui só pra vocês verem tá não tem como manipular o gráfico mas olha onde eu coloquei é onde tá dando resultado olha olha aqui dá pra dar a unha aqui a vela bateu lá embaixo como é que não tem delay eu vou fazer uma entrada aqui de de um real só pra vocês verem ó clicou entrou viu clicou entrou não tem delay cara não tem e foi de 5 um real só não pode foi 5 mas só pra demonstrar você fez a entrada é automaticamente automaticamente não tem delay igual na qoption a gente fez o estudo da do pessoal da elite da vip e a gente já mandou mandou esse estudo há muito tempo pro pessoal da vip pra quem tá na vip sempre as coisas vêm mais rápida será que de vamos imaginar você fez 100 entradas na qoption 100 entradas tá a sua taxa de loss na qoption é de 60% entendeu 60% e de 60% vamos supor fez 100 entradas 60 foi loss 60 de 60 loss 30 loss é por causa da corretora tá 30 loss é por causa da corretora por quê? porque dá o delay entendeu ela dá o delay e possibilita a gente estar aqui perdendo o delay dela pode variar de 1 segundo e meio a 3 segundos se a gente pegar aqui e abrir aqui ó 1 segundo e meio a 3 segundos olha o que acontece em 5 segundos olha aqui olha se você fez a entrada aqui e mudou 1 segundo e meio o gráfico já pode estar aqui ele vai entrar aqui não aqui em cima então você fez uma compra a compra se pegar lá embaixo a probabilidade de você pegar a loss é muito grande fiquem atentos gente não seja feito de bobo a qoption manipula muito 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 e quem sofre são vocês aí que trabalham ralo bastante aí dedicam e tal e aí o que acontece tamo loss por conta de borrada da corretora tá então fica atento com isso não tem delay testei aqui com meu dinheiro eu coloco meu dinheiro aqui à disposição para mostrar para vocês que realmente vale a pena que vale a pena é assertivo e que aí vocês tem duas opções ou ir para a cota que se eu continuar perdendo dinheiro na qoption na qoption isso que ela faz com a gente ela seca a gente e quebra a nossa banca aí quebra e a gente rebenta a nossa psicológica muita gente aí deixa de perder o dia porque vai vai na qoption acostuma perder dinheiro na qoption e fala cara esse mercado não não é para mim e aí desiste aí desiste de estar tendo uma vida boa de estar lucrando de estar fazendo as coisas por conta de decisão boba então fique firmei fique atento aí porque infelizmente a qoption no brasil aqui cara está quebrada está muito desgastante mexer com ela olha aqui para vocês ver a fibonacci que a gente tem traçado ela acabou virando aqui um topinho aqui que a bela acabou mas olha olha esse chance que a gente tem traçado então cara a eu quero essa palavra para vocês verem como que o gráfico funciona o gráfico é muito previsível dá para a gente prever muito ele olha aqui ele é muito previsível cara se você fazer ele da forma correta com as ferramentas corretas igual aqui ó olha o leque fibonacci olha aqui essa linha aqui lateral dele olha onde pegou pegou aqui que deu para respeitar então aqui se a gente tivesse feito uma entrada de put daria win então seria 1 win aqui 2 win porque foi a temporada 3 win aqui 4 win 5 win pronto tirou 5 mil real no dia ou se você tem uma banca de 100 reais aí dá para você tirar mais 100 reais por dia e no outro dia você tira 200 no outro dia 300 no outro dia 400 e vai cara é assim que multiplica capital então fique em viaco com isso tá fique em viaco porque dá para você lucrar muito 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 se você utilizar a plataforma certa as ferramentas certas beleza alguém tem alguma dúvida aí Cristiano realmente cara isso 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 cara utilize a cótex que ela é muito boa cara vale muito a pena muito muito a pena pessoal vou estar abrindo aí para quem tem dúvidas aí se alguém quiser mandar uma mensagem aí perguntar ô cara como que utiliza esse aqui que eu cheguei para dar a dúvida online estamos aqui para isso estamos aqui para ensinar para tirar dúvida só mandar aí no chat tá só mandar aí no chat tá Pessoal, fico muito feliz de vocês Estarem aqui com a gente Estarem aqui Fortalecendo Podendo estar aqui acompanhando o nosso trabalho Que a gente faz isso com muito carinho Eu, pessoalmente, hoje é feriadão Feliz Natal a todos Que vocês possam descansar Aproveitar a família E que estamos a mil, cara O nosso objetivo aqui é estar ajudando A estar fazendo vocês Aprenderem cada vez mais E conseguir lucrar cada vez mais, cara Que conhecimento nunca é demais Conhecimento é a única coisa que vocês nunca vão perder Na vida de vocês É algo, sim, que só tenho que agregar a vocês E eu queria agradecer muito, muito, muito Que vocês estarem apoiando a gente nesse nosso projeto Quero agradecer vocês por estar acompanhando a gente, tá? Vocês querem que façam alguma operação Querem que façam alguma análise aqui mais profunda Comentem aí no chat pra gente Se vocês estão gostando aí Vocês querem que analise alguns traders? Eu morro de vontade de fazer isso A gente pegar algum trader aqui no mercado E analisar algum vídeo do cara O que vocês acham que a gente faz aqui, ó Que é top Dá pra gente ver algumas estratégias aí Que tá mais bombando aí Eu dou uma opinião Eu falo, ó Essa estratégia aqui não é muito boa Cristiano Depende muito da forma sua de saque Entendeu? Se você for sacar pela Pela Neteller É imediatamente Se você for sacar por cartão É imediatamente E aí vai muito da sua forma, cara Eu vou Vou falar pra você que eu não testei todas, tá? Eu utilizo só a Neteller Eu gosto muito da Neteller E gosto muito também da De cartão Mas os 90% da Neteller Perfect Money também é muito boa Que é tudo É imediato Mas aí vai muito Dessa forma de De pegar, cara Eles também tem Como você sacar pela sua conta PIX é imediatamente Só que PIX também é suspenso Mas aí vai da forma Que você preferir Beleza? Pessoal Eu vou tá Eu vou tá abrindo Algumas estratégias aqui Vou abrir aqui no YouTube Tá? Deixa eu só Só abrir aqui em outra aba Eu vou abrir aqui E vamos analisar, cara É... Eu gosto muito do Berma Acho que o Creder é muito bom Eu quero analisar com vocês A forma que ele Que ele opera Com a Cotex, tá? Ele tem algumas aulas Sobre a Cotex muito boa Então eu sei que tem a Cotex aí Veja esse conteúdo Que é muito bom Deixa eu só ajeitar aqui o som A Cotex, cara É muito Muito top Eu gosto muito do conteúdo Desse cara também Eu tô Tentando colocar o som Pra vocês, tá? Deixa eu deixar Deixa eu deixar já Tô vendo o vídeo do cara Que eu vou transmitir pra vocês Uma aula top É um grande trader aí Que eu curto bastante E que ele pode agregar muito Pra vocês também Deixa eu abrir aqui a aula Olha só, eu tô em viagem Aqui em Dubai Você tá escutando isso? Estão escutando? Estão escutando aí a voz do cara? E eu vou tá deixando aqui Pra vocês verem também Porque o cara é muito top Ele vai dar uma aula pra vocês Sobre suporte e resistência, tá? Então a gente vai tá analisando também Vou tá comentando E que a gente possa Tá aprendendo também Porque a videoaula do cara é muito boa O cara é muito gente boa Deixa eu E aí vai comentando E aí eu vou conversar com vocês Fazendo um react Rompimento de uma região Pra que a gente pegue a operação No... Ah, e não esqueça Que essa é a estratégia Deputado do Pacotex, tá? Então se você não tem conta ainda Clica aqui embaixo Tá? E aí a gente vai tá fazendo Uma análise aqui Da videoaula do cara Que é top Rompimento Que é o que a gente chama de Prédio E esse prédio aqui Ele vai servir de exemplo Vocês estão escutando aí? Dá pra escutar certinho? Dá pra vocês... Tudo certinho aí? Consegui entender perfeitamente Sobre suporte E sobre resistência Pensa que esse prédio Ele tem vários andares Ok? Que o preço Ele está aqui nessa região O preço ou uma pessoa Que seja Essa pessoa Ela está pisando No piso Certo? O piso é o suporte É onde a gente teoricamente Vai fazer operações De compra E o teto É a resistência Se essa pessoa Ficar pulando Ela não vai conseguir Atravessar o piso Ela não vai conseguir Atravessar o suporte Porque tem o que? Tem um piso ali Tem um chão Do mesmo jeito Que se ela pular muito alto Ela vai dar a cabeça dela Lá no teto Ela não vai conseguir Passar pro próximo andar A não ser Que ela chegue Ali numa escada Por exemplo Só que isso daí É um conceito Que vocês vão aprender Mais pra frente Que é quando a gente Tem um rompimento De uma região Pra que a gente Pegue operação No rompimento Que é o que a gente Chama de pullback Pessoal Seja bem-vindo Quem tá chegando aí E nesse vídeo aqui Eu já operei já Tá? Na verdade eu não operei Eu analisei o gráfico De uma análise bem completa E aqui a gente tá vendo Mais uma videoaula Sobre Um método Pra gente tá lucrando Certinho Entendeu? Eu passei a estratégia Que eu lucrei 5 wins E tive uma certidade Mais de 90% Tá? Passei já Essa estratégia A gente tá aprofundando Mais essa estratégia E esse mercado Tá em OTC, cara E eu não vou operar hoje Porque tá muito instável Beleza? Mas essa estratégia Que eu vou passar pra vocês É um baita olão Que é algo muito profundo É o meu conhecimento E aí tudo indica Que amanhã Eu vou tá mandando Mais resultados pra vocês Mais vídeos, tá? Mas por enquanto A gente vai tá estudando Esse mercado aqui, beleza? Aprendendo a terceira aula Da série Começando do zero O que importa hoje É você entender Que a região de suporte É o que vai ficar Embaixo Como o piso E a região de resistência É a que fica em cima Como se fosse um teto Como se fosse um topo Onde o preço Não consegue ultrapassar Então traduzindo aqui Pro mercado Vou desenhar aqui O preço em verde, tá? O mercado veio Começou ali Aí o preço veio Desceu um pouquinho Aí depois subiu Aí depois desceu Aí subiu de novo Subiu de novo Chegou nessa região Tocou várias vezes E fez todo esse movimento Aqui, ó O que que a gente consegue observar? Um padrão Pessoal Que o preço A tela tá preta, não tá? Ou não? Dá pra vocês ver certinho Você tá vendo O coisa ou tá a tela preta? Falei pra mim Falei, Cristiano Dá pra vocês ver certinho Ou tá a tela preta pra vocês? Tá pra vocês Só quero saber Pra não ficar Que é que vocês vejam aí Porque Aparenta que pra mim Tá a tela preta Dá pra vocês ver O coisa funcionando? Eu vou tá deixando desse jeito aqui Chega nessa faixa E sobe 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 Então isso daqui É como se fosse Só um minutinho Gente que eu vou Tá, agora tá top O piso Beleza? E se é como se fosse o piso Então é Uma região De suporte Que fica Abaixo Do preço Impedindo com que ele caia E aqui em cima A gente consegue perceber Uma região No qual o preço Veio E tocou aqui Uma vez Duas vezes Três vezes Quatro vezes Vamos supor que ele caiu aqui Depois disso A gente consegue observar Como se fosse o que? Um teto Certo? Onde você tem o preço Tentando ultrapassar a região Mas provavelmente Muitas pessoas estão vendendo Nessa faixa de preço O mercado toca e cai Toca e cai Toca e cai Não consegue ultrapassar Esse valor Então isso daqui É a nossa Resistência A região de suporte Ela não deixa o preço cair A região de resistência Não deixa o preço subir E ultrapassar ela Então top Conteúdo basicão Muita gente sabe aí E a gente pode ver Que é frequência Ele bater frequentemente Tá? Então vamos ver ele operando Porque aí E bom que ele faz Na cótex também Tá? Então alguma metodologia Que eu faço Ele vai fazer diferente Então bom que a gente vê aí De duas perspectivas Diferente Aí o bom que ele vai ensinar Também é como operar Na cótex Tá? O pessoal É que tá começando Na cótex Ele vai passar É um aulão Então ele vai passar Mais ou menos Como funciona A corretora Por completo Beleza? Então fica aí Que ele vai ter Uma visão toda Sobre a corretora Pro fim da mesma vela Do gráfico de um minuto Pra próxima vela De um minuto Você consegue colocar A expiração Pra mesma vela De cinco minutos Pra próxima vela De cinco minutos De quinze minutos Também Tá? E às vezes Vocês vão ver Um bugzinho Igual aqui ó 4 e 29 Só que Você pode ver Que do 4 e 29 Ele pula direto Pro 4 e 34 Não faz muito sentido Vamos supor Que eu quero dar Uma entrada Com expiração Para as 4 e 30 Como é que eu vou fazer? Não tem opção aqui? Eu não consigo fazer? Consegue Basta você colocar aqui 4 e 29 E vem aqui no maisinho Pronto 4 e 30 4 e 31 4 e 32 4 e 33 Vai ficar Completamente Aí você pode ver Que na eqoption Também não tem Essa função Tá? Na eqoption Ou você coloca M1 ou M5 Ou M15 Na digital Na binária Tem como se adaptar Só que não é claro Eles não mostram Exatamente onde vai acabar A vela Eles mostram Mais ou menos O tempo que tem Então é muito mais confuso Aqui não tem digital Ou binária É tudo a mesma A mesma Corretora Na realidade É o mesmo tipo de moeda Tá? Não tem aquela Negócio digital e binária É tudo igual E muito mais simples De operar também Exatamente habilitado Aqui pra você Basta você ir pela setinha Aqui de menos Ou de mais Ok? Dessa forma Você vai conseguir ajustar O seu tempo de expiração Embaixo você vai colocar O seu valor de investimento Aqui nós temos A opção De compra Aqui opção de venda E aqui embaixo Irá aparecer O nosso histórico Em cima Você poderá selecionar O ativo Que você quer operar Como estou fazendo A gravação desse vídeo No final de semana Estamos com vários ativos Do OTC disponíveis Com payout De 85% Como por exemplo Aqui o Aldicad Que vem de uma forte Movimentação De baixa Tá bom? Então o que eu vou mostrar Pra vocês agora É exatamente Tudo que vocês Precisam entender Sobre suporte E resistência Pra que O pessoal Tá dando pra entender Certinho Tudo já aí Deixa eu ver Agora tá pra ver Se tá dando certinho Deixa eu ver aqui Aí agora tá Então o cara é monstro Gente O cara é monstro Vocês comecem A dar os primeiros passos Dentro das opções binárias Dentro da Cotex E comecem a ganhar dinheiro Nesse mercado Pra você entender A primeira coisa Muito importante A região de suporte Ela é uma região Que concentra Ordens compradoras E uma região De resistência Ela concentra Ordens Vendedoras Ok? Geralmente As regiões De suporte Elas Vão ser Mais eficientes Quando a gente tiver Com o gráfico Numa tendência De alta Então você observar Que o gráfico Tá subindo aos poucos Você procura É mais É provável Que você consiga Ganhar dinheiro Operando suporte Porque você vai Operar na compra E o gráfico Estando numa tendência De alta Você já tem Dois motivos Duas probabilidades Digamos assim Pra você conseguir Uma operação vitoriosa O suporte E também a tendência A favor da operação E quando o mercado Tiver numa tendência De baixa Você pode optar Por operações Em venda Na resistência Que é a região Que fica acima do preço Caso você não Consiga identificar Uma tendência Igual nesse cenário Que a gente tem Uma lateralização Que é quando o mercado Sobe, desce Sobe, desce Fica mais ou menos Na mesma direção Se movimentando na lateral Você pode operar Tanto suporte Quanto resistência Tá bom? Bom, a região Uma dica muito importante É que o que ele falou Vale muito Por conta desse Suporte e resistência Tá? Mas se você já Um pouquinho Já atende mais um pouquinho Banda de bola E as coisas assim De indicador É meio livre Entendeu? O suporte Aqui nesse caso Do Aldicad Eu consegui identificar Claramente aqui Uma região De suporte Aqui eu estou No tempo gráfico De 5 minutos Tá bom? Vou colocar aqui Nesse simbolo De um lápis Clico aqui E aqui na esquerda Eu vou procurar A minha linha Os desenhos Que eu posso fazer Nós temos aqui A linha horizontal Nisso que eu clico Ela já vai aparecer Aqui na tela Pra mim No gráfico Vou fechar lá em cima Então Vou puxar ela Aqui pra baixo E vou ajustar A espessura Desculpa interromper O vídeo Aqui no Vocês viram que ele fez o seguinte Eu utilizei o retângulo Entendeu? Eu utilizei o retângulo Ele utilizou o que? Ele engrossou O tamanho da linha Tá? As duas coisas valem Entendeu? Eu gosto de utilizar o retângulo Porque o retângulo Dá pra você ver Se vocês observarem aqui Ele vai engrossar A espessura Ele engrossa Só que não dá pra você ver No meio da linha Entendeu? A linha fica meio Fuscada Então por isso que eu não gosto muito Eu gosto de colocar o retângulo Porque o retângulo é mais transparente Tá? Vamos aqui pular Pode ver O mercado veio Ele fez Ela é mais grossa E não dá pra você observar tanto Fez uma movimentação De queda Até esse ponto E depois subiu E o pessoal Tá dando pra entender? Tá dando pra vocês observarem? Porque o cara Ele explica de uma forma Muito boa pra gente E aí fica bem claro A gente vê O jeito que o gráfico Tá funcionando Entendeu? Essa linha mais grossa Ela fica meio difícil De você enxergar Então por isso Eu recomendo vocês Utilizar o retângulo Então bora lá Isso daqui eu chamo de um acaso Por um acaso Vamos supor que se estivesse em tempo real Você estaria assim Aí o mercado foi Aí caiu Chegou ali Voltou a subir Por um acaso Ele subiu Não tem nenhum motivo aparente Certo? Por um acaso Ele fez essa movimentação De alta Aí tivemos um Um recuo aqui no preço Depois o preço veio Chegou próximo daquela faixa de preço novamente E subiu de novo Então agora a gente já tem o que? Uma coincidência Eu considero isso uma coincidência Duas regiões O preço alcançando duas vezes Próximo da mesma região E retraindo E fazendo esse movimento de retorno Eu considero uma coincidência E no terceiro caso Que isso aconteça Eu já identifico como um padrão Então aqui é um acaso Coincidência E um padrão A partir de então Essa se torna uma região de suporte Ok? Então eu observo Três regiões de toque Pra fazer o trabalho Pronto Está determinado Esse período que ele falou Virou o que? Virou uma zona Tá? Virou uma zona de suporte Então A gente pode ver que No caso ele falou aí Coincidência Pode acontecer Em uma zona Eu gosto de fazer Três Três Toques Um, dois, três toques Já criou a zona Tá? Traçamento Da minha linha de suporte Aqui a gente teve uma região Tá bom? Lembrando que as regiões Não são toques especificadamente Se você for somar os toques aqui Aqui a gente teve dois toques Aqui duas velas tocando também E aqui mais uma Só que na realidade A gente não vai contabilizar A quantidade de toques por vela E sim por região Por aglomerado de velas Então aqui a gente teve um aglomerado de velas Que tocou e retraiu um Aqui outro aglomerado Aqui outro aglomerado dois Aqui outro aglomerado três E caso o mercado viesse E tocasse nessa região de suporte aqui Dentro dos próximos minutos A gente não vai pegar a operação Vocês podem ver, olha Como que funciona o gráfico é o OTC Cara, ele não respeita nada Entendeu? Então é um dos motivos De eu não fazer sinal pra OTC Do meu indicador que eu tenho Porque a gente sabe até o indicador também Não operar o OTC E também de eu não operar o OTC Olha o jeito que é o gráfico O gráfico rompe de uma vez E o bom é que a gente opera A opção de binária Se fosse Forex Porque naquela opção não tem como Você trabalhar Forex Cara, você ia perder ali Uma porrada de dinheiro Entendeu? Então, cara, é complicado O OTC é bem complicado Qualquer corretor é muito complicado A opção muito prolongada Tá? Aqui vocês podem ver que o mercado Veio desabou E rompeu essa região de suporte Depois de um baita de um tempo ali Quase seis horas Porque aqui o último toque Foi por volta de nove da manhã E quando teve um rompimento Foi por volta ali De quase que quatro horas da tarde Tá bom? Então, quando demorar muito A gente não vai entrar O ideal em M5 É você ter ali um tempo De três a quatro horinhas Até que o preço Bata novamente nessa região de suporte Pra você efetuar uma compra Lembrando Se o preço tocar no suporte Você deve fazer uma compra No tempo gráfico de cinco minutos Eu utilizo expiração Para o fim da mesma vela Então vamos supor Que o mercado tocasse agora Tá? Agora A questão que ele falou Do suporte de resistência É muito válida também A questão do Quanto mais tempo leva Menos forte fica a linha Então ela se desgassa Com o tempo, tá? Não gosto de pular meta Eu acho assim De questão de Ah, duas, três horas Depois Não Porque a gente pode ver Que se a gente traçar uma linha Dois, três dias atrás Ela ainda vai continuar Pra frente Só que Ela fica mais fraca Então assim Essa atividade dela cai Então por isso que eu gosto De operar em M1 Ele tá analisando M5 E vai eu estar operando M5 E eu gosto em M1 Porque M1 É muito mais rápido, tá? Então ele é muito mais Ele é um pouquinho mais volátil Só que ele é muito mais assertivo Com esse método Vermelha duas Mercado voltou Pra depois tocar de novo Terceira região de toque Então a partir dessa vela vermelha Já poderia ter sido feita Uma operação vendedora Essa vela vermelha Poderia ter sido feita Uma operação vendedora Porque a gente tá numa região De resistência Aqui a gente poderia ter feito Também uma operação vendedora Em todos esses três casos A gente conseguiria obter Um resultado positivo Operando aí Nesse cenário Beleza? Então vocês podem ver Que as regiões de suporte E resistência São realmente muito interessantes E olha só Que a gente tá Analisando aqui O Aldicad Do OTC Tá bom? O OTC Que é um mercado Que fica aberto No final de semana Nas corretoras de opções binárias Geralmente Ele não respeita Tanto o suporte E resistência E mesmo assim Naquele exemplo Vocês conseguiram ver Que foi bacana Vamos ver se eu consigo Isso De não respeitar É por conta Da sua volatilidade É muito volátil É muito instável E assim Não vale a pena O Aldicad Não vale a pena Eu vou achar A segunda aula dele Linha de tendência A gente comentou Sobre suporte E resistência Eu vou trazer também Linha de tendência O canal é do Berman O cara é muito top E muito consolidado No mercado Um cara aceita Passar 2, 3 anos Fazendo cursinho Pra passar numa faculdade Um cara aceita Passar 5 anos Numa faculdade Se você chegou aqui É porque você assistiu O primeiro vídeo Da série Começando do zero E caso você tenha Caído aqui de paraquedas E não assistiu O primeiro vídeo Peço pra que você Pause agora Vai na descrição Vai lá Aula 1 Suporte resistência Enfim Não quero ver falação Não Vamos pular Vamos pular Isso aqui é mais A apresentação Do vídeo dele Que ele faz Conversa com o pessoal E tal O cara é muito top Eu gosto muito dele Muito honesto Gosto bastante Vamos buscar Uma LTA Só que pra gente Conseguir identificar LTA A gente precisa Encontrar movimentos De topos no mercado Fundos Topos E fundos Topos E fundos Aqui a gente tem O fundo do preço Topo Fundo Topo Fundo Fundo E topo Dessa forma A gente consegue Identificar os preços Mínimos e máximos Dentro de uma Movimentação de tendência E aqui a gente consegue Conectar Todos os fundos Pra gente Pegar E colocar Uma linha reta Uma linha na diagonal E essa linha na diagonal Ela tem o que? O mesmo papel De suporte Quando o preço tocar nela Muito provavelmente Ele vai fazer o que? Ele vai subir Então você deve buscar Operações compradoras Quando você identificar Uma linha de tendência De alta No caso da LTV Nós vamos verificar o que? Nós vamos verificar uma tendência Com topos e fundos descendentes Que eles vão diminuindo E vão caindo Aqui a gente tem um fundo Aqui a gente tem um topo Topo Fundo Topo Fundo Topo Fundo Topo Fundo Você pode ver que são fundos Cada vez mais baixos Topos cada vez mais baixos E aí no caso da LTV É a mesma coisa Que uma resistência Então ela vai ficar Em cima do preço É uma linha que vai conectar Aqui obviamente ficou um pouquinho torto Mas quando eu for mostrar pra vocês Na tela do computador Vocês vão conseguir ver nitidamente A gente consegue traçar uma linha na diagonal Uma linha retinha né Na diagonal Encontrando todos esses topos E a gente busca operações De venda Nas linhas de tendência de baixa Tem um conceito também muito importante Que muitas pessoas deixam de ensinar E é importante que você aprenda Que é o que? Pessoal Igual ele citou A questão da LTA Ela trabalha como suporte Tá? Muito da nossa análise A gente vê onde o gráfico Ele vai fazer igual a gente falou O movimento de pedra Tá? Onde que ele vai bater na pedra E vai movimentar Então a gente pode ver aqui Que o gráfico sobe A gente tem que ver onde que ele vai bater E voltar E aí a gente pode estar operando Com put Com cal Então essa LTA LTA é quando sobe A LTA é quando cai Quando tá descendo É um indicador pra gente Estar operando uma entrada de cal De put E que indica onde o gráfico vai estar movimentando Quando o mercado Ele começa a saturar Dentro de uma tendência Ele vai querer Cair E vai começar a fazer Esse mesmo movimento Da tendência de baixa De topo e fundo Descendente Que é um mais baixo Do que o outro Aqui no curto prazo Você pode ver Que tá fazendo Fundos e topos Cada vez mais altos Só que chegou aqui Ele começou a fazer o que? Topo Fundinho Topinho Fundinho Aí topinho E aí o mercado Tende a pegar E romper Então na hora que você For operar Toma cuidado Com isso daqui Se tiver tendo Uma formação Muito nítida Disso Provavelmente Vai acontecer um rompimento Se você comprar O mercado vai acabar caindo E você vai acabar Perdendo a sua operação E é importante você saber Que após o rompimento Do LTA Muito provavelmente O mercado vai continuar Essa tendência De baixa Porque o rompimento De LTA e de LTB Indicam reversão De curto prazo Que pode se estender A uma reversão De longo prazo Então aqui O que eu falei É importante É A questão Da reversão Do gráfico Quando o gráfico Tem uma tendência Ele tem possibilidade Sim De estar cancelando Essa tendência Se você já abriu o gráfico Aqui Olha Porque a questão Tá muito em OTC Mas olha Deu uma tendência De alta aqui Deu uma LTA Então Tudo indicaria Que poderia estar Realizando também Uma tendência de queda Uma tendência inversa Meu gato Meu gato aqui Que custoso Então é A gente Ficar atento Com isso E não considerar Algo eterno Mas sim Podendo estar Sendo Constante Por determinado tempo Então olha Aqui a tendência De alta Tá Essa fibra Que a gente traçou Ela funcionou aqui Como um topo E aqui também A gente pode ver Que aqui funcionou Como um topo Também Só que É algo que não é eterno Tá Então Há uma estratégia nossa A gente tem que Utilizar o mais rápido possível Para a gente estar Vazando dela Porque se a gente depender Muito A probabilidade De a gente Tomar um loss É muito grande O rompimento Ele gera uma movimentação Mais forte E tendência de baixa Aqui no caso Da LPB Se o mercado Pegar e romper Aqui para cima Ele muito provavelmente Vai fazer o que? Topos e fundos Ascendentes Tá E a gente vai ter Uma movimentação Aqui De alta Devido ao rompimento Dessa faixa De preço Da nossa linha De tendência De baixa Beleza? Então a gente consegue Utilizar essas linhas De duas formas Não apenas Esperando para comprar Quando tocar na LTA Para vender Quando tocar na LTB Mas também Para a gente evitar Perder dinheiro Quando elas forem rompidas Por quê? Mais importante Do que ganhar dinheiro É como você Não perde dinheiro Dinheiro já é dinheiro Mas prejuízo Não gera nada Então estudem Muitas formas De você não perder Esse dinheiro Dinheiro já é dinheiro Realmente Se você investir Se você investir Se você investir Vai multiplicar Só que se você Investir de forma Errada Já era Então fica atento Com isso Fica bem atento E formas de você Também não perder Vamos supor Que você está Operando aqui Nesse cenário E aí você está Procurando operações De compra Por algum motivo Talvez uma formação De uma região De suporte Só que A LTA foi rompida E a LTA Está indicando Que o mercado Vai cair Então mesmo Que você tenha Um suporte Indicando que vai subir Se a LTA Teve um rompimento E o mercado Comece a indicar Uma possível tendência De baixa Não faz sentido Você fazer essa operação Seria uma operação Arriscada Uma coisa está indicando Compra Outra coisa está indicando Venta É como se fosse Uma operação De zero a zero De assertividade Uma operação Tipo cara ou coroa Não faz sentido Não faz sentido Você pegar Esse tipo De entrada Beleza A mesma coisa Aqui nesse cenário No caso De LTB Caso você encontrasse Alguma região Aqui de resistência Não entraria Porque resistência Indica baixa Tudo bem Só que o rompimento De LTB Está indicando Alta Uma coisa muito importante Para você lembrar Também Isso aqui vale o seu like E se Para tudo Que você está fazendo Agora E presta bastante Atenção No que eu vou te dizer Tem uma criptomoeda Vamos ver a parte Que é muito importante A gente ver A gente ver A gente ver São topos descendentes No caso Então pessoal Para quem não utilizar A cótex ainda A link está na descrição Treça a conta E comece a utilizá-la Beleza Que ela é muito top Então olha A gente viu Que ele crasso aqui E pegou bem nos pontos Bem sim Característicos Vocês estão vendo aqui Que tocou Uma Perdão Uma Duas Três Quatro Vezes Então isso diz Para a gente Que ela se mantém Então é muito bom A gente Colocar em M1 Traçar em M1 E a gente corrige E depois em M5 A gente traça também Corrige E a gente vai corrigindo Ela no gráfico Então é muito importante Isso E é uma das ferramentas Que a gente utiliza Para estar operando Se você gosta Do conteúdo Se você quer mais Se inscreva Deixa o gostei Que ajuda muito E faz A gente estar Fazendo mais conteúdo Hoje foi um Hoje é um feriado Então não operei O ATC Mas o dia que a gente Vai estar operando Outros dias Peço você que se inscreva Deixa o gostei E ajude A gente está criando Mais conteúdo De qualidade Críticas Elogios Deixe antes No comentário E é isso Que eu agradeço Vocês por ter ficado Até agora Muito obrigado a todos E até a próxima A gente se vê E se Deus quiser